Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal Rapaziada, fazer o react hoje do álbum do Caio Lucas Apocalipse, rapaziada Fazer o react do álbum dele completo Acho que é 15 faixas É isso mesmo Vamos que vamos pra primeira, que é Caio Lucas Tendência, tá ligado? Prod, Roco e VIP Vamos que vamos fazer o react sucesso pra caralho Caralho Eu quero só mais um minuto pra ficar chapado Curar minhas dores e ficar mais caro Longe da neurose e desse mau olhar Eu quero mais um trago Fudemos na onda Nós dentro do carro Foda-se os cana Aqui fura o blindado Na pista é a tropa do mano Com essa piranha safada Coração sem sentimento Desde menor sou tralho Mano, foda-se Eles querem ser igual Tá sua avó, eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém Quem torce contra a sede de inveja Os playboy me detestam Whisky, balão e boldim pra mim Dia de vivência eu quero pra mim Baby, se sou eu agora Cheio de ódio Várias neurose Pensamento é foda Sem coração Isso é o que restou agora Tem um montão Querendo que tu se foda Tem um montão Exclusão Nunca vai ter minha marola Eu quero Só mais um minuto Pra ficar chapado Curar minhas dores E ficar mais calmo Longe da neurose Desse mau olhar Eu quero mais um trago Tem Lembro como que nós tava A noite passa Eu fumo a braba A neurose na cabeça Mantém de sempre Mas só de lembrar de lá Eu paro pra pensar que Deus é bom E não me deixou na margem Passa na lenha Acenda a vela Coração é bom Nós veio da favela Haja coração São vários irmãos Que novo se vão Mas as memórias são eternas Nasci um filho da guerra Jogado atleta Pique, rétio, Neymar Ela rebolando Depois senta Em câmera lenta A treta de fato Ela sustenta Mano, foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó Eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se O que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar Por ninguém Quem torce contra Sente inveja É o novo amor Da can Oh 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 Rapaz, eu gostei demais Mano, esse flow dele É um flow único Eu sempre falo E tudo tem Vem referência Tá ligado, rapaziada E todos, todos Se você pensar Que vocês Todos vão tentar Ser Ser ele Vão tentar imitar ele Vão tentar imitar o flow Vão tentar fazer várias coisas Pra tentar roubar Tá ligado, dele Mas o menor é escolhido E é isso Não tem essa de Ah, não sei o que Eu não é bravo demais E esse flow dele Me lembrou A música dele Ah, não É a antiga É a música dele A música dele Das antigas Tá ligado Então É muito bravo E ele é muito bravo Deixa o comentário Que vocês acharam Vamos que vamos pra próxima Galo Lucas Rebelde Fit Esse cabelinho Prode Palmo Melo E João Santos Vamos que vamos Rapaziada Tô seu zão Eu tô fora Tô fugindo de laço Só bota a cara Só bota a cara Pro que for necessário O mal do povo É duvidado Palhaço Cê não precisa acreditar No que eu falo Os ingressos do meu show esgotado Muita, muita grana Muita grana O mal do povo É duvidado Palhaço Cê não precisa acreditar No que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Serei um instrumento seu Cure minha alma rebelde Pois sou um menino rebelde Muita fama Não vale de nada Esses canas Sempre me param Aspiranhas Minha manada Na minha cama Cozai depois de rala Sentimento Tá sempre colocando palavras na sua boca Tá sempre te tornando uma outra pessoa Mas tudo bem você que faz as suas escolhas E o tempo Vai te mostrar que não é bem assim essa porra O mesmo que te ama pode querer que tu morra Mas tudo bem você que faz as suas escolhas Me livrai do mal e cuida da minha família Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas têm E que vem Me protege todos os dias Me guarda Nessas idas e vindas Deus me abençoe aqui Deus me abençoe aqui Não me deixe sucumbir Guarda o meu coração Me livra na escuridão Que a inveja desse povo Saia da minha direção Que a minha fé não se vá nessas ilusão Que a minha mente não caia na tentação E eu tô de marola fumando e fudendo Já bati neurose com os meus sentimentos Por isso eu não vou me entregar Que a renda com pouco farelo vai comer Quem tiver mandado vai ouvir pala Pela minha coroa eu sou capaz de morrer E nesses alemão é muita bala Eu sei que tu desacreditou Eu sei E também riu do que nós passou mais O mal do povo é duvidar do palhaço Você não precisa acreditar no que eu faço Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Ser instrumento seu Por minha alma rebelde Pois sou um menino rebelde Eu gostei demais, né, mano Acho que o cabelinho Acho que não Cabelinho teu falou totalmente diferenciado de imagem Eu acho que só dele tá assim Cabelinho e... Por exemplo, cabelinho falando de tal Não vai como? Que ele já escutava já Porque, porra, cabelinho, né, mano Que é... Porra, vai ficar doido Porque vai escutar, tá ligado? Então, é muito bravo, né Vamos ser bem sinceros, né, rapaziada Ele tem um fã muito diferenciado E o Caio Lucas também Depois falou ali Que protege a família dele, pá E é isso Mantém que pedir proteção E agradecer a cada momento Gostei demais Eles chutaram no beat pra caralho Brincaram nessa música E são muito bravos A gente comentou a desastre O fato do que eu achei no final E é isso Vamos que vamos A próxima Caio Lucas Neurose Prod I.O.T.H. E Luskin E Mozi Vamos que vamos Projeto, rapaziada A.O.T.H. What it is, bro Pensa neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente A dor vem e eu sempre sarau As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda ser subestimado Ruas são o inferno A troia Puta só Que é um pente Volta Eu sempre tô pensando em nós Mas eu sou do nova moda Foda-se O que tu fala Deixa eu fumar minha droga Foda-se A noite vai Tu sentando É tão gostosa Baby Várias vezes Tu disse que ia ser nós Para sempre Coração já é vazio Desde sempre Meu amor Eu fiquei frio Fiquei frio Tempos difíceis Eles vêm e vão Sem sentimento Sem emoção Sobe a fumaça Do balão Que hoje mais tarde Tem plantão Eu vim daqui Tô tranquilão Bem longe Desça E vem Mas é o time Fala Nesses Lusão A dor tem Minha mãe E meus Irmãos Minha fé Saudade José Cai Essa neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente As dores vêm Eu sempre sarado As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda ser subestimado Mais uma toça de vim Mais uma noite daqui Longe dessa neurose Eu vou Fuma no meu bold Não me sinto mais sozinho Me preparo pra mais um show Não me sinto mais um trago Não me sinto mais um trago Eu gostei demais Você vê esse teatro E neurose na mente é foda Porque as vezes do nada Bate neurose em mim Papo reto É assim mesmo Do nada está paradão Bate aquele desanimo Aquela neurose do caralho Fica pensando Caralho Do nada É bagulho Ele é toro Minha Papo reto Ele é toro demais E rapaziada Eu gostei demais Essa música ficou muito foda O bicho combina muito com ele Tá ligado? Esse bicho meio lento Combina muito com a voz do Carlos Lucas Carlos Lucas já tem uma voz como? Sinistro Tá ligado? Vou botar um bicho lento Mas vai foda Foda Vamos pra próxima Carlos Lucas Amém Fit Leal Cláudio Roco Vamos que vamos Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida Agradeço a Deus por não deixar falta nada Faço uma oração, mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim na minha caminhada Que o amanhã seja melhor do que hoje Me guarda de dia, me protege da noite E que esse ódio no meu peito não tome conta de mim, não Todas essas neuroses cheguem logo ao fim Tenho uns dias juiz, mas sei que vão passar Vários quer ver cair, não posso me abalar Deus é minha proteção Se eles quiserem tentar, pode deixar eles virem A bala vai voar A bala vai voar Amém Cada dez, cinco é na maldade Prefiro ser sem amor do que sem lealdade Eu que criei a minha verdade O tempo já passou, mas a saudade ainda bate Subi no setenta, pra ver se ameniza A neurose passa, pela minha família Eu vou da minha vida É Deus que me guarda Amém 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 É Deus que me guarda Amém Eu sei que você nunca vai entender minha dor Nem cuidar do trauma Uma garota que eu chamo de amor Diz pra eu ter mais calma Foda é que eu me sinto um monstro Geral bate pau meu Eu tento concentrar em Deus Consertar minhas falhas Na noite eu peço mais um como Algo que distrai É sem pus É que eu tô com meu bando Fumando na praça Ponta a ponta é nós Da norte abaixada Joias do bairro que o estado Só planto desgraça Eu vou da vibe, 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 vibe Tô com nova moda, grana Vai, 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 vai Mas ela sempre volta Amém Pelo pistão Peço a Deus minha proteção Mas penso que o cuzão é bala, bala, bala Agradeço a Deus por mais um dia de vida Agradeço a Deus por não deixar falta nada Amém Faço uma oração, mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim nessa caminhada Que meu amanhã seja melhor do que hoje Me guarda de dia, me protege na noite Que esse ódio no meu peito não tome conta de mim Não Ninguém vai me ver cair A bala vai voar Amém É Deus que me guarda Amém É Deus que me guarda Amém Eu gostei demais, né, mano O Leal, ele tem um flow também diferenciado E o Carl Lucas também, né, mano E é Deus que me guarda É isso, né Deus que me guarda E... Rapaziada, foi assim, mensagem com vocês É o que eu falei, mano Esse estilo de beat combina muito com eles, tá ligado Na minha opinião O Leal também É... O estilo de beat muito foda Porque a voz dele já é uma voz, tipo assim Que combina com o bagulho Com beat e lento, tá ligado Então, na minha opinião Com beat mais... Beat mais lento ainda E aí vão se destacar mais ainda, tá ligado É... E é isso Bora pra próxima Que é o Carl Lucas Não vai me amar Fit, Vague Prod Vonize Vonize Nagari Roku BVH O que vamos Nogalic A Ivi Salon Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha a dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas hoes não querem romance Elas só querem Fake, baby Uh Já faz uns dias que eu não atendo o telefone Cinco chamadas Duas mensagens Nenhuma delas com seu nome Nunca vi tanta mulher querer o mesmo homem E a tensão que eu dei pra você Nenhuma das outras Quem faz sua pulse e fez Responde pra mim, baby Responde pra mim Ivi Salon Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha a dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas hoes não querem romance Elas só querem Não vai me amar Não vai me levar Nem ferir meu ego com essa sua beleza Na cama, pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Não vai me amar Não vai me amar Se eu tiver com nova moda Nós vai marolar Espirra o lança pro alto Deixa nós brincar Porque nós veio lá do baixo E olha onde nós tá Avisa lá Que hoje tem show do vague baby na vitrine Depois vamo pra base Nós foge na onda Você me fala qual é o seu fetiche Fuder fumando maconha Acelerando o sentido joar Nós dois fumando é admirando a lua Tem coisa que só o tempo vai falar Tem coisa que só o tempo vai falar Será que você vem nas minhas loucuras? Dentro da minha x1 você atua A cena principal é toda sua Só vou parar depois que te fazer gozar Mesmo sabendo que no fim Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder Com todas essas beatinhas Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Quem vai me levar Vai me enfire em meu ego Com essa sua beleza Calma pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Eu gostei demais, rapaziada O Vigue, naquele jeito dele, tá ligado? O jeito dele bravo pra caralho, na minha opinião E com a participação do Calouco Eu acho que o fulano lá em cima Contando igual lá em cima Então, na minha opinião, eu acho muito bravo Quando os MCs chegam assim, tá ligado? Ficou fulano lá em cima Acho muito foda E rapaziada, o Vigue É... Vigue... O retador é muito bravo, né? Muito bravo A música ficou muito boa também Até agora, todas as que eu escutei Ficou bravo Eu gostei, tá ligado? Bora pra próxima Que a cara é o Lucas Não sei como Fit, Karina Rapaziada, vamos fazer o react Pró de Luchinha E... Ted... Henrique, tá ligado? Rapaziada, vamos aqui, vamos Rapaziada, do Espírito Sou de um papo desse cobarde Desde mim Não sei como contar pra você O que eu ando pensando da gente Não sei como, mas vou te dizer Só espero que não mude comigo Quando vejo tu passar Parando no baile, abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Não vai ficar mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Mas não tem escolha Se você partir Eu vou ficar Largada aos pedaços Pela rua Vou me esquecer Do que nós teve Não deixar eu sentir O que eu tô cantando Eu quero você pelada Na Mercedes Que eu vou comprar Depois de ganhar o creme É que é a mesma história Várias vezes Eu falei que não ia mais me perder Mas quando eu vejo tu passar Parando no baile, abraçar Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu penso Quando eu tô longe Não vai ficar mais longe ainda Eu não quero isso Caralho, viagem Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero Não quero, não Que nem a inveja das pessoas Possa nos tocar Que o nosso amor Seja cada dia mais forte E verdadeiro Do seu lado Eu sou eu mesma Sua parceira Para todas as horas Nos dias difíceis e felizes Na saúde Ou até na doença Até o fim É eu e você Vários vão tentar Mas o nosso amor E respeito e confiança São inabaláveis Até depois do apocalipse Você dá gostei demais, mano Você vê, sincero É O amor que os dois Tem um pelo outro É muito Tipo assim É muito É muito forte, né, mano Tomara que continue Para sempre, né, rapaziada Porque Nesse mundo Tem muita gente ruim Muita gente que não quer O bem de ninguém E é isso O Caio tem um flow muito diferenciado E esse beat Ajudou Ajuda muito Tá ligado Ajuda muito E rapaziada Esse beat Ele me surpreendeu Márias vezes Porra E a frase dela No final Também foi Foda pra caraca Ela falando Tá ligado, rapaziada E na minha opinião Ele é muito bravo Com um beat muito lento Ele é muito bravo Ele se destaca muito E vamos para a próxima Caio Lucas Para nós Fit Felipe Red Prod Dallas Caralho Que vano Derrotas ergueram minha mente Transformei prensado em verde As humilhações em patentes Minhas dívidas nesses presentes Te dou o que tu gosta Minha ninfa Rebolando de costa Ela brinca Elogia meu corte Amar meu corpo Quer transar forte Pra dormir fofo Depender de tudo É a lei do fraco Construindo meu futuro Determinado Comecei minha missão Faço com o coração Meu maior lucro É ser abençoado É que essas rimas Vão além da grana Cria até morrer Tudo é pela fama Vou botar minha família Todos de patrão Eu sigo a doutrina Novos pagão Carro Luxo Grife Joia Dinheiro não cura as paradaia Nessa seleção natural Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Cara Olhando você sentar Rebolando devagar Fala o que tu quer fazer Quanto você quer gastar Espirro lança pro ar Que hoje nós vai marular Sem tempo pra nós perder Melhor é agora É que nós leva na raça E na vida é várias trocas Eu aprendi sem ter nada Transformei pecado em glória Me sinto abençoado Sigo nessa melhor vibe Olhando você de quatro Eu Joga vibe no áudio Mas dentro do carro Vidro fechado Ela me chupa Eu acendo baseado Cada me toca Daqui eu tô blindado Faço com o coração Meu maior lucro é ser abençoado Um momento ruim Você vê quem tá do seu lado Mas se tá com grana Vai ter por ter vários falsos Cala na boca desse povo recalcado Acelera a BM Com a Karina do meu lado Te dou o que tu gosta novinha Confundiu a Glock com a Pica Ela não quer esses playboy, não Quer me dar porque eu sou mídia Cara, luxo, grife, joia Dinheiro não cura as paranoias Nessa seleção da dura Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Eu gostei demais Caralho, quando o Flip Hatch Começou Carro, joias Falei, caralho Vai cantar aquela música Vivo de pré Muito bravo, né, mano Gostei demais O Flip Hatch Tem um legado muito grande, mano Tá ligado Aí Tem um legado Tem um legado Pô, na minha opinião, mano Ele pode parar de cantar O que ele sempre vai se lembrar Tá ligado, rapaz Na minha opinião E é isso, ele é muito bravo E o Carlos Lucas Ele tem um flow também diferenciado também Que também chegou chegando Com o Flip Hatch Usar o Dilip dele Foram foda demais Fiquei prestando atenção também Tu parar pra escutar Meu, tu vai Entender, vai ver tudo A Dilip e tudo Porque a Dilip é o bagulho Que enche a música, tá ligado É uma segunda voz Pra ela não ficar vazia Então Foi muito foda O Dilip dele Tá me impressionando pra caralho Bora pra próxima Caio Lucas Noite Cai Vamos que vamos Quando a noite cai Eu vou sair pra rua Quando a noite cai Ela já fica no ar Eu fumo baseado E vejo a luz da lua Tu não sabe Minha intenção Eu não conheço a sua Fuma, fuma Fica me que amor Tá cedo, baile e tal Calma e abusado Minha nozinha se mistura Hoje a noite é a última Nenhum desses cara te fez única Joga, joga, joga Joga, joga Eu vou pra pista Eu tô pras fodas Tudo que tá ruim Não vai inovar Se bater de frente Com a minha tropa Geral sabe Quem é o novo amor Fuma, fuma, fuma Joga a bunda na minha cara Sua filha da puta Joga o pente goiabada Na minha cintura Coração é muito grande O crime nada muda Eu quero voar Só de pensar Como seria o mundo Fora da favela Eu tive que melhorar Não te vim deixar levar Esse é meu jeito, amor Eu vim da guerra Eu quero só as curvas Rebolando na minha cama Sua puta Olha as coisas que ela faz Maluca Quero ver manter sua postura Nas ruas Eu vejo meu mano Morrer na madrugaz Eles acham que nós tá parado Eles acham que nós tá cansado Eu não vou, não Cair no mal olhado Os pedazes e os ganhos me fez Grato 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 Pra rua Quando a noite cai Ela já fica no ar Eu fumo baseado e vejo a luz da lua Tu não sabe minha intenção Eu não conheço a sua Mas antes de dormir Eu só penso em você Eu penso em você Eu fumo baseado Pra me entorpecer de vez Coisas desse tipo me fazem pensar E o que o futuro tem pra gente Mas eu não quero nem me preocupar Só quero anotar, anotar, anotar Isso me move a continuar Pra minha família ter o melhor lugar Nova Moda Apocalipse Vejo o céu descer Os vozes cantam alto O que você tem pra dizer? Ficou muito bravo, né, mano, se descer E o que eu falei, o que eu falo Falou dele é muito diferenciado demais O beat, esse beat, ele se destaca muito com esses beat dentro Muito, muito mesmo E na minha opinião, não tem o que falar, tá ligado Ele destaca muito, mano Afinal, vou falar o que eu achei Vamos pra próxima, cara, o Lucas Tava pensando Fitboy, Prodiayu, TH, DJ, ADM Nunca vou fazer o react E é isso Que eu trouxe o ousão É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado Mesmo ele sufocando Eu fumo mais unhas e meliza minhas dores Mesmo achando errado Eu tava falando com Deus essa noite Pra não ouvir o diabo Fumaça sobe pro alto Mas eu não posso deixar a neurose tomar conta do coração Aonde eu quero chegar Não basta sonhar Tem que ter disposição Pra testar minha fé Pra testar minha fé Tem vários Sabe como é Esses falsos Vou manter minha fé Vou manter de pé Se Deus é por nós Quem vai tentar o contrário? Tô fumando um balão Tá se louco, nós é sem perdão Vários fala mal, mas nós é bom Os de verdade eu sei quem são É que eu tava pensando naquele menor Que traiu a minha lealdade Na fase ruim, vários pula do barco É poucos que são de verdade Um mano que não se levanta Jamais vai ser capaz de levantar alguém Se você é mentiroso, um falso, um rato Tu não vai conseguir ser ninguém Sua inveja é tão fraca que não me abale Esse amigo não existe, é só filha da puta Quem não escuta papo, escuta coitado E vai viver pra desmerecer sua luta Eu me sinto Kenny porque ninguém entende Mesmo com todos me amando Eu me sinto Kenny porque vi a mulher Que eu amo me abandonando Eu me sinto tão perto de Deus Mesmo com o diabo me sufocando Entre putas e drogas, entre amor e ódio Eu vou continuar fumando Décimo do dia, um copo de uís Que eu tenho sem mina pra três mano Todos querem minha vida Mas todos me julgam Por isso que eu tava pensando É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando, meu Coração tá blindado Vermelho sufocando Como eu não acho Como eu falei De novo Ele tem um flow muito foda Esse bicho lento Ele se destaca muito E eu É uma participação do bote Bote aí Muito brabo E rapaz Mano A lealdade é uma das coisas Que na minha opinião É Se a pessoa For aliar contigo Tem a minha lealdade de volta Tá ligado rapaziada Tipo assim Porque Muitas vidas Vem rapaziada É Hoje em dia O mundo Não entendo O que as pessoas Querem Não dá pra entender Rapaziada Mas é foda Na lealdade É uma das coisas Que nós nunca pode perder Tá ligado E é isso Bora pra próxima Que é o Lucas Ultimamente Fiz Teseida Coronel Pro de Roku Asics E VIP Rapaziada Não que vamos Tudo pra caralho Teseida Co Ultimamente Só ando Pensando em mim Ultimamente Parar parada Na vida Eu aprendi Com o tempo Longe de todos Eu só quero Ficar sozinho Só eu Na minha mente Só eu Sei o que passa Aqui dentro Porque eu não Te devo Nada E você Não vai Me entender Minha mente Já é doutrinada Eu não posso Deixar falha Mas é a cara Do crime Mas é Busque com gelo De coco No copo Ela rebola Por cima Com lança Na mão Me enfrenta Me deixa Com tensão Tipo a droga Mais pura Mistura De fofura Com putaria Na cara dura Nós dois Chapado Deu fuga Nos cana Na viadura Sempre na onda Que ela me chupa Nossa vibe No alto Show tá lutado Porque Deus me abençoa Porque Deus me abençoa Eu sei que vários duvidos Quis me ver lá embaixo Quem foi de ficar Ficou Não fala do trap RJ Não sabe o que passa aqui Eu vim do cenário de guerra Que foi cês falando de link Nunca pisou na favela Nunca vi o traçante voando Na sua janela Nunca vi os cana Subindo em dia de opera Coisas que tu não pode falar Porque é só nós que vive Vendo as cargas chorar E as armas de alto calibre Que nós nos deixa mancada Então cuidado com o que fala Porque os cria tá cheio de ódio E se tiver mandado Nós manda pra vala Mano, desde novo eu vi essa vida Diante dos meus olhos Mano, desde novo eu vi a saída Mas não tava pronto pra isso ainda Linda fica Eu conheço a dor Eu preciso de tudo Eu conheço a rua Eu preciso da glória Eu conheço o morro Que o menor trafica Cria do Rio de Janeiro Onde nós se adapta Cria do Rio de Janeiro Onde eu falo Mas tu não entende essa língua Cria do Rio de Janeiro Onde nós tá fazendo dinheiro E nem liga Eles perdem o tempo na internet Perdem o tempo na internet Mais uma casa de show lotado Falei o dinheiro Vem no pouso Ligação perdida dela Baby eu tô na vida louco Tô chegando Só me espera Nem vou parar por aqui Relíquia na minha favela É brabão dele subir Nada mal Se ela quer crime na suíte Nada mal Se ela der um gole no meu whisky Os invejosos Tão te plantando Eu tenho plano na palma da mão Só ando pensando Ultimamente eu só ando pensando em mim Só ando pensando em mim Parar parada na vida Eu aprendi com o tempo Longe de todos Eu só quero ficar sozinho Na minha mente só Eu sei o que passa aqui dentro Caram soma aliviado Não fala do Trapper J Eu sei pra que ele mandou Eu sei pra que ele mandou Eu sei pra que ele mandou Mas rapaziada O que as pessoas não vivem Fora daqui Vai simular o que vive lá Comparando com o que vive aqui Tá ligado Aí deixa O que eu vou falar Pro cara aqui Claro que ele vai ver Com todo respeito É pra não ligar Tá ligado Porque se os caras como Ah Lá E se isso Mas sabe que não é Mas se é Se de canto Já é Já é Já é É isso Eu vou dizer Chegou Eu vou dizer Muito bravo também Pode dizer que pausou o beat Pra tratar da voz dele Calma A voz dele Já aquela voz como Que pum Eu já pensava Naquela música dele Ela é Certo Tá ligado Cara Doideira Faz isso Vamos pra próxima Caio Lucas Apocalipse Apocalipse Pro de Roco E ver Vamos que vamos Rapaziada Faz um tempo Que eu não oro Os pecados Me consomem E eu Não posso Me sentir fraco Eu não posso Tenho que honrar Minha gangue Minha mãe Vou atirar No mandado Sem pena Tu tem medo Do diabo E de nós Vocês tem que ter Eu dobro Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu Faria tudo de novo De novo Minha groc Cospa o fogo Minha gangue Joga o jogo Sabe por que eu sou assim Com ódio Por que que eu sou assim Neurótico Confiança é pra poucos Lealdade é natural Pra nós Olha Olha onde nós chegou Joias Joias No meu pescoço Que era em minha cabeça Deus Que sempre me proteja Olhando pro céu Eu agradeço ao Pai Por me guardar desse povo Por não deixar eu cair Por Deus Porque é assim Querem o que você tem Mas não é assim Lutando que o prêmio vem A groc de roupa Joga no pentão de sang Estúdio pra boca Sabe que nós é o mano Mas nunca foi fácil assim Lembro tava eu e a team Lá na trap Escanavei Levou nós Foda-se Eu bati um milhão na cadeira Foda-se Esses caras O advogado Eu pago a rico Foda-se Esses caras Nunca deram medo Coração sofrido Eu sou o menor do gueto Minha mãe sempre orando E eu tava no erro Sei que ele quer sempre Ter um pouco do caio Mas se entrar na minha frente Vai ser um pesadelo Faz um tempo que eu não oro Não Os pecados me consomem E eu Não posso me sentir fraco Não Eu tenho que honrar minha gang Minha mãe Eu vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo E de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu faria tudo de novo De novo Minha groca e cospe o fogo Pode até falar de mim Pode até falar de mim Meu Deus, me guardo nos tempos de crer Eu sempre vou ser assim Ah Bom de coração Mas se mexer com meus irmãos Tu vai ver meu lado Ah Tu vai ver como eu sou mau Eu sou Eu sou Minha fé É só Jesus Do meu lado Para falar Ah Ah Eu gostei demais, né Se bem sincero O que eu falei Esse beat chileiro Assim Ele se destaca muito Porque parece que já foi feito pra ele Tá ligado Então eu gostei demais mesmo Eu a gelipe dele Um tom mais alto É muito foda, né Rapaz Então se bem sincero Tá nele, mano Ele se destacou Esse álbum dele Do céu dele Ficou muito foda, mano Foi mensagem Foi direta Tá ligado Foi várias coisas Foi carta de amor Foi vários bagulhos, né Rapaziada Eu gostei demais Nos comentários Que vocês estão achando Bora pra próxima Que é o cara O Lucas Balanceaga Pro de Roco E Lips Vamos que vamos, rapaziada Tá ligado E a gente tem Essa obra de arte Faz um tempo que eu não oro Os pecados me consomem E eu não posso me sentir fraco Tenho que honrar minha gang e minha mãe Vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo e de nós Vocês tem que ter o dobro É Porque nós passou sufoco Normal Pra nó que veio do pouco Faria tudo de novo De novo Minha groc cospe fogo Minha gang joga o jogo Sabe por que eu sou assim? Com ódio Por que que eu sou assim? Neurótico Confiança é pra poucos Lealdade é natural pra nós Olha Olha onde nós chegou Joias Joias no meu pescoço Que era em minha cabeça Deus Que sempre me proteja Olhando pro céu Eu agradeço ao Pai Por me guardar desse povo Por não deixar eu cair morto Porque é assim Querem o que você tem Mas não é assim Lutando que o prêmio vem A groc de roupa Jala no pintão de 100 estúdio pra boca Sabe que nós é o mano Mas nunca foi fácil assim Lembro tava eu e a team Lá na trap O escana veio Levou nós Foda-se Eu bati um milhão na cadeira Foda-se Esses caras nunca deram medo Coração sofrido Eu sou o menor do gueto Minha mãe sempre orando E eu tava no erro Sei que ele quer sempre ter um pouco do caro Mas se entrar na minha frente Vai ser um pesadelo Faz um tempo que eu não oro Não Os pecados me consomem E eu não posso me sentir fraco Não Eu tenho que honrar minha gangue Minha mãe Eu vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo E de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu Faria tudo de novo De novo Minha groca e cospe o fogo É o que eu falo Quando ele aumenta o tom de voz Se destacar muito Entendeu o tom de voz dele O tom de voz dele é muito foda Esse vídeo foi feito pra ele Parece velho Ele é muito bravo Muito bravo Muito bravo Gostei demais O adlib tá me chamando muita atenção Porque a adlib tá sempre no alto Entendeu o adlib no alto Aí depois ele dá aquela Abastando a adlib Fica suave Rapaziada É o que ele tá botando nas letras Se vocês pegarem a visão Ou pode ser indireta Ou pode ser Carta de amor Ou pode ser Visão pra alguém Tá ligado Só se espera que você tá bem Atenção rapaziada Vamos pra próxima Caio Lucas Colheita Fit Rens Peixe Chefinho Prod VIP Irmãozinho Vamos pra um produto Viet Isso aí deve tá foda Essa Foda E é tudo Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Ganso a gostosa Me deixando bem mais leão Morada, colheita Vai cair quem peita Pra ser puro de verdade Nós tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Ver um favelado rico Eles não aceitam E essa neurose Elas não tem fim Esses falsos Nunca vão me ver cair Vou matar o gigante E o leão Igual o Davi Deus olha por mim Eu não posso cair E polícia Eu não sei porque tá com a cara feia Ó meu Deus Me guarda nessa escilada da vida Porque o inimigo Quer me deixar sem saída Agradeço a Deus Que essa vitória já é minha Esse eu faço uma oração O justo não treme na tribulação Mas se quer bater de frente Só tenta a sorte A estrada da vida É a mesma da morte Uma parada que acontece Eu não vou desistir Mas eu tô no jogo A minha terra evolui Eu almejei Hoje eu conquistei Tudo que sonhei Graças a Deus Ele é tão bom comigo Eu não vou parar Nem vou recuar Minha terra avançar pra Sempre vou prosperar Minha filha já tá rica Tudo que sonhei Nós vem da lama Não se elodiu Por isso que hoje nós tem uma vida de rei Vindo a passando de carro Tocando o meu sol Isso é tão bom Foi o que eu pedi A melhor conquista da vida é a paz Ouro na minha corrente Diamantes no pingente Botei o nome da Zoe Inveja sem risco de me alcançar Foi o que eu pedi ontem Pra Deus tudo que eu tenho Falsos insiste Tá no meu redor Quem nunca ajudou Quer viver do melhor É que eu sou a má influência Que come as influenci As verificas Famosa da internet Que é sem tapos Nova moda Na língua MD rosa Fabulança que cê gosta No RJ o clima é tenso Cria aprende cedo É bala no caveirão Desde menor coadio no peito Mas peço que Deus guia Livre da maldade Cadeado que é brincante a liberdade Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Vem sua gostosa Me deixando bem mais lento Hora da colheita Vai cair quem pita Pra ser puro de verdade Não tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Ver um favelado rico Ele não aceita É muito foda Papo reto O Caio Chefinho Ele tem um flow Totalmente Tipo assim O Caio Chefinho E o Rian Ele tem um flow Praticamente Se todos eles botaram O flow lá em cima Esquece Papo reto E Se destacaram de modo Gostei demais E rapaziada É o sonho de todo mundo É E é isso mano É muito gratificante Não ouvir isso E bora com a próxima É Caio Lucas Antes Pro de dados e rouco Vamos que vamos rapaziada Penúltima Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Esquecer do passado Na transão Na madrugada Me apretar Quero seu corpo sem nada Inveja Na volta Me cerca Eles não querem me ver vencer Não vão me proibir de sonhar No tempo eu vou amadurecendo E as cicatrizes vão se curar Na mente às vezes é mó confusão Não posso deixar minha bala São vários querendo o meu mal Aqui são vários Mas Deus me disse que eu nasci pra brilhar Caio Bota pra cantar Se vier mandados cria Bota pra voltar E lá no começo eu lembro quem que tava lá Na minha janela eu vi a bala voar Amor eu vim de baixo mas deixa a vibe no alto Vou ser pelada na cama de quatro Pedindo um tapa querendo gozar Falando pra não parar A noite não acaba Eu vou tirar tua mão Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Nunca vou deixar ninguém me diminuir Conspira contra que vai cair Falando com Deus peço pra me ouvir Não me deixe sozinho, sozinho Aqui não me deixe sozinho, não me deixe sozinho Trouxe um beck pra você chapar Flores pra você queimar Álcool pra você beber Vou deixar o tempo passar Se tu ficar distante Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Eu segui minha jornada Esquecer do passado Antes do apocalipse Muito foda ficou, papo reto, mano Tá maluco, mano Várias coisas que eu não escutou Que caralho, muito foda, é muito foda mesmo E rapazes, assista a curva No final, fala o que eu achei Fala o que eu achei Carro Lucas Meu caminho fit, Rian, Pablo Chumo 10, JV, Eric, Prod, IU, TH Não sei se eu falei Caralho, mil cairão, meu lado na guerra Mas eu não serei atingido Porque Deus me protege de toda maldade Me livra de todo perigo E a saudade bate no meio da noite Eu tô acostumado com isso Mas eu vou pra cima Eu não posso ter medo mesmo Se parece difícil Tenta com, tenta com, mas você fica fodido Joga na bunda, ela mexe comigo Polícia olha, minha cara já logo me para Falando que eu sou bandido Manda os cuzão sair do meu caminho Ódio na mente, coração vazio De um menor que nunca teve nada E queria ganhar esse mundo sozinho Às vezes pergunto se Deus tá ouvindo Ultimamente o que eu tô sentindo O circo queimando, o palhaço rindo Tô separando o joio do trigo Fumaça no estúdio só restou isso Alemão sai do trilho É que a noite é foda aqui Pega o balão, bota pra subir Ando pensando em você aqui Me perguntando por que eu sumi Tava de cima da loja Com várias neuroses Porque não é fácil assim É que esse dinheiro de trap Não pode me consumir Eles querem tentar deixar vir Muito mais fácil eles cair Muito mais fácil nós subir Se aprendi aqui Menor quem é você Menor quem é você Cuidado por aí Eu não tinha nada E com toda essa grana Tão pouco pra se iludir Joga buceta por cima de mim Fala que não quer sair daqui Noite passada pensando em você Sinto saudade, foda admitir que Para neurose na minha cabeça Mas eu me mantenho firme Fumando, fumando forte A cara do crime Tudo vai passar O porte, o AK Faz o alemão pensar assim Vai tentar aqui Faz o sábio, faz o sábio questionar Como da onde eu vim Faz ele se perguntar Quem é esse daí? Caio, passando a noite Eu só quero poder te ver Por mais um segundo Eu não consigo viver Sem você eu assumo Noite passa e pra aliviar neurose Se eu for morro Será que eu vou vir um anjo ou diabo? Será que eu vou mentir pra você só mais uma vez? Pecado na minha mente Falam mais alto Entre o amor e a guerra Eu vivo pensando em você Fazer foda Vida bandida Tô de AK Será que isso tudo é pra sempre? Meus pesadelos andam acordados Meu maior inimigo é a minha mente Se tu vier maldado é bala até o fim Não posso recair Virando o dia na noite de crime Peça meu Deus que me proteja nisso O plantão é foda, mano A memória é branca da gente No meio dessas fofoca Coração puro, eu nunca me vente Faço uma oração, saldo a dia a pé E se for preciso, não fujo da guerra Sem planta e multa Sobrevivendo ao caos no meio da guerra Não pode essa bunda ser minha terapia No meio desse inferno Só pra beber da minha água Que passou comigo a sede no deserto E passando a noite eu Descarrego bala Se tu mexer comigo E eu Sem me preocupar Com o preto tá no meu caminho Senhor me perdoa Por não ser um bom filho Vários falando que são de verdade Várias neurose pra pouca idade Levo na risca na sagacidade Altos e baixos na vida faz parte Desde menor eu sou Soldado da guerra Já nasci instruído Pra fazer alemão ver merda Nunca vai ver meu fim Cusão Nunca vai ver minha queda Sempre vai ser assim Aqui se paga Se tu erra Deus guarda meu caminho E protege das flechas Não me deixa sozinho Se eu mal me encirca Se eu mal me encirca Se eu mal me encirca Pelo que ele já fez Também sou grato Ele pra caralho Rapaziada Papo reto Então Não tenho o que falar Pensa a Deus Pra abençoar ele mais e mais E é isso E aí o moleque Foda pra caralho Esse álbum ficou muito bravo Todos se destacaram Descomendado que vocês acharam Eu fiz o react Do álbum dele completo E é isso É nóis Se inscreve aí Vão bater 40.050 mil Valeu E é o próximo